Você sabia que setembro é o mês de prevenção às doenças cardíacas? Entre mulheres, os casos quadruplicaram nas últimas décadas. Nos anos 60, a cada 10 mortes por problemas do coração, só uma vítima era do sexo feminino. Hoje, elas já são quatro. E conforme aumenta a idade, cresce também o risco. Entre as mulheres de 45 a 64 anos, uma em cada nove vai desenvolver doença cardíaca. Já acima dos 65, esse número sobe para uma em cada três. A culpa dessa vulnerabilidade feminina vem do estresse para dar conta da casa e do trabalho. Também tem relação com a depressão, que atinge duas mulheres para cada homem. E envolve até os hormônios da pílula anticoncepcional e a reposição hormonal da menopausa. E quais são os sinais mais frequentes em mulheres? Preste atenção em... Náuseas, falta de ar, dores abdominais, cansaço repentino e suor frio em excesso. Para não desenvolver uma doença cardíaca, a prevenção começa mudando hábitos. Ponha um pouco de exercício físico na rotina, coma melhor, tome bastante água, corte o álcool e o cigarro, tenha uma boa noite de sono e, claro, visite sempre o médico para ver se está tudo ok. Na rede Salomão Zop Diagnósticos, você pode marcar um check-up e contar com tecnologia de ponta e um atendimento cuidadoso com as mulheres. Afinal, não precisa esperar até setembro para se cuidar, né?